olá sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal deixe um like e bora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu uso o tônico de rícino da gota dourada que é esse daqui ele é bem parecido com o tônico de alho que é bem famoso tônico de alho da gota dourada mas esse é de rícino e eu vou ler aqui pra que o tônico de rícino serve o tônico para fortalecimento de cabelos gota dourada com óleo de rícino fortalece todo o comprimento dos fios e a raiz dos cabelos resultando em cabelos mais fortes e brilhantes combate a queda e a oleosidade excessiva então basicamente ele faz a mesma coisa que o tônico de alho mas para quem não quer usar o tônico de rícino pode optar pelo tônico de rícino e vamos ver o modo de usar modo de usar fazer a prova de toque aplicar uma dose somente na raiz dos cabelos então tem muita gente que pensa que esse tônico é para misturar em máscara para aplicar na ponta dos cabelos não tônico é somente na raiz dos cabelos lá no couro cabeludo limpo sempre no couro cabeludo limpo deixa agir por no mínimo duas horas então mínimo de duas horas eu não costumo deixar o tônico no cabelo costumo enxaguar depois de duas horas mas tem gente que deixa de um dia para o outro e isso varia muito porque tem gente que tem sensibilidade à fórmula se deixar muito tempo no cabelo ainda mais o rícino tem gente que tem dor de cabeça enjoo e por aí vai então o mínimo é de duas horas que já faz efeito tem que usar esse tratamento fazer uso dele pelo menos três vezes por semana durante três meses e a prova de toque é aplicar uma pequena quantidade do produto no antebraço ou atrás da orelha e deixar agir por 45 minutos em seguida enxágue e lave o local e aguarde 24 horas caso apareça irritação ardência ou coceira na pele o produto não deve ser utilizado então antes mesmo de aplicar no couro cabeludo você tem que fazer a prova de toque para ver se você tem sensibilidade à fórmula ou não então vamos lá que eu vou mostrar como que eu uso o tônico de rícino é exatamente do mesmo modo que a gente usa o tônico de água você vai pegar esse biquinho aqui ó cortar é tem aqui as doses são nove doses que dá para três semanas então não precisa usar muito é aqui tem a a marcação você aplica essa primeira dose aqui ó e é o suficiente dá para o couro cabeludo todo como eu uso mais aqui na parte da frente do cabelo e como eu uso mais aqui na parte da frente do cabelo o meu tônico ele rende muito ele rende mais ou menos um mês ou mais então faço assim eu pego esse biquinho aqui e vou dividindo o cabelo e vou aplicando e ele vai espalhando no couro cabeludo aí depois que você fizer isso tudo aqui em toda a extensão da sua cabeça você vem e começa a massagear assim em círculos para estimular a corrente sanguínea aqui no local e depois que você fez isso tudo em toda a extensão você tá com seu cabelo limpo somente com shampoo ou você pode fazer o tratamento do seu fio antes eu faço durante a aplicação do tônico aí você vem com a máscara que você vai usar no dia eu vou passar essa daqui e a masterol nas pontas e vou deixar agir por duas horas e depois eu vou enxaguar e no final de tudo depois que eu retirar o tônico e a máscara dos fios eu vou usar um condicionador e finalizar do modo que eu sempre finalizo é bem prático mesmo usar o tônico você vai fazer isso três vezes na semana durante três meses para você ver o resultado do tônico espero que vocês tenham gostado do vídeo que foi bem rapidinho não deixe de deixar o like nesse vídeo se inscrever e compartilhar e até o próximo vídeo e aí